Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e bora lá! E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o licor de banana. Então, primeiramente, o que nós vamos precisar são 3 bananas, tem que ser da caturra, vamos estar precisando também da cachaça ou o que for da preferência de vocês, vodka, gin ou algo do tipo. E também um recipiente de vidro para nós estar ponhando dentro. Então agora vamos começar o processo que eu vou ensinar passo a passo para vocês. Vamos estar descascando todas as bananas. Depois que estiverem descascadas, vamos estar cortando em 4 a 5 partes. Elas precisam ser cortadas para estar liberando o sabor. Assim, acaba ficando melhor. Agora vamos estar colocando todos os pedaços dentro do vidro. Agora vamos estar adicionando 1 litro de cachaça. Agora vamos ter ecológico. vamos estar tampando ele bem tampado e vamos dar uma mexida nele e vamos reservar o mesmo por 15 dias chacoalhando ele todo dia se possível depois de 15 dias de maceração nosso licor de banana ficou com essa cor muito bonito agora vamos estar fazendo a primeira parte do processo que é a coagem vamos estar tirando todas as partes da banana e os resíduos que sobram após ter coado vamos estar fazendo outra filtragem com um filtro mais fino para tirar o resto dos resíduos note a quantia de resíduos que sobrou no fundo da vasilha por isso é muito importante fazer uma segunda filtragem da cachaça para tirar todos os pedaços de banana que restaram dando sequência no processo então estaremos fazendo nossa calda pérola adicionaremos 500 gramas de açúcar refinado e 250 ml de água vamos estar mexendo bem para misturar bem o açúcar com a água e estaremos esperando iniciar a fervura após iniciar a fervura vamos deixar por 10 minutos o tempo ideal para nossa calda pérola após ter passado os 10 minutos estaremos desligando o fogo e deixando a mesma resfriar em temperatura ambiente e agora vamos misturar nossa cachaça com nossa calda pérola notem a coloração do nosso licor fica maravilhoso após ter adicionado nossa calda pérola após ter adicionado nossa calda pérola vamos estar mexendo bem para misturar no meu gosto é um dos melhores licor que eu já fiz fica muito saboroso recomendado só para maiores de 18 anos e muito fácil de fazer quem tiver interessado ou tiver alguma dúvida deixe seu comentário muito obrigado pessoal até o próximo vídeo até mais e aí